Oi galerinha, tudo bem com vocês? Hoje a gente vai fazer um experimento chamado copo de Pitágoras É os seguintes materiais Um canudo, um copo e água A gente vai fazer um furo embaixo desse copo Minha mãe já fez E vai enfiar o canudo Até o furo Até ficar só um pedacinho Olha aqui Agora a gente vai dobrar o canudinho Mas não pode chegar no fundo E agora tá feito Só jogar água Não foi Mas quando a gente chega até um certo ponto Vai Esse é o chamado copo de Pitágoras Dá pra trolar os amigos? Dá Tá bom? Show Até a próxima Tchau Obrigada professora Obrigada professora Meirela O que? Sobrenome da professora? Esse cabelo Foi um experimento e tanto E até a próxima Tchau